Hey Brasil, de Brasil para o mundo, yeah Funk de Brasil, hein, tem que los ponchos, thank you Brazil, yeah Versão brasileira, coyote no beat, yeah Bicho que me lambe, 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 lambe Bicho que me lambe, 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 lambe Eu sei que tu gosta assim, de ladinho, de ladinho, de ladinho Eu sei que tu gosta assim, de ladinho, de ladinho, de ladinho Eu boto em você, tu faz de mim Falou pra amiga agora ela vai querer Já me ligou, fazer o que? Eu não perdoo, vem as duas pra foder Bicho que me lambe, 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 lambe Bicho que me lambe, 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 lambe Eu sei que tu gosta assim, de ladinho, de ladinho, de ladinho Eu sei que tu gosta assim, de ladinho, de ladinho, de ladinho Eu boto em você, tu faz de mim Falou pra amiga agora ela vai querer Já me ligou, fazer o que? Eu não perdoo, vem as duas pra fudir Me chup e me lambe Me chup e me lambe Hey Brasil, de Brasil para o mundo, yeah Funk de Brasil, hein, tem close punches, thank you Brasil, yeah Versão brasileira, coyote no beat, yeah E aí DJ Coyote, mó barrigando de cocô, hein